Três fundos imobiliários que estão mais baratos do que o MXRF11 e que pagam mais rendimentos, que pagaram na realidade, do que o MXRF11 nos últimos 12 meses. Bom, quando você vai investir em um fundo imobiliário, é muito importante você ver a questão de valor e também a questão de preço. Principalmente em fundos imobiliários que são de papel, que é o segmento do MXRF11. Se você não sabe, a carteira dele, predominantemente, é CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. É uma operação de crédito ali, que basicamente o MXRF11 empresta dinheiro para empreendimentos imobiliários e ele cobra uma taxa por isso. Então pensa comigo, se o MXRF11 ele paga, ele empresta, quer dizer, um milhão de reais para uma empresa e o capital dele, o patrimônio dele é o que ele emprestou, então basicamente o patrimônio dele é um milhão de reais. E a gente não consegue vir aqui e pagar, por exemplo, nesses um milhão de reais, um milhão e cem mil, porque a gente está pagando mais caro do que realmente vale. E consequentemente, quando você paga mais caro do que realmente vale, você vai ter um menor rendimento e pode até ter prejuízo no futuro. Então o recomendado é sempre vocês comprarem um fundo imobiliário dentro do teto pré-estabelecido. Então a gente consegue olhar isso dentro do indicador, um PVP, que é preço dividido pelo valor patrimonial, que a gente consegue ter uma noção se o fundo imobiliário está sendo negociado caro ou barato. Claro que a gente não pode olhar esse indicador de forma isolada e pegar isso como uma verdade absoluta. A gente tem que olhar outros indicadores, outros fatores quantitativos e também qualitativos, para depois de fato a gente tomar uma decisão final. E obviamente também nós não devemos tomar decisões de investimentos baseado também apenas no rendimento. Isso é a maior burrice que existe no mercado. Várias pessoas investem em um fundo imobiliário, que foi lá e falou Nossa, esse fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses muito mais do que o outro aqui. Então esse aqui, consequentemente, ele é melhor. Não. Você tem que entender a questão risco-retorno. E dentro do mercado, nós temos fundos imobiliários que são high yield e fundos imobiliários que são high grade. Fundos imobiliários que são high yield são fundos imobiliários de fato mais arriscado, que ele faz operações de crédito mais arriscado. Como como eu te falei, quando os fundos imobiliários são de papéis, e nesse vídeo todo o que eu vou te mostrar são de papéis, eles fazem operações de CRI. Eles são financiadores do setor imobiliário. Eles emprestam dinheiro para o setor imobiliário. E pensa comigo, a gente pode ter credores que são de boa qualidade ou credores que são de péssima qualidade. Quando a gente empresta dinheiro para um credor que é de boa qualidade, a gente, consequentemente, cobra menos juros do que quando a gente vai emprestar para um credor que é de péssima qualidade. Então o fundo imobiliário high yield é quando você empresta para um credor que não tem uma saúde financeira tão boa, que é mais complicado, mais arriscado, e você, consequentemente, tem que cobrar mais por isso. Isso é um fundo high yield. E o fundo high grade é quando ele faz operações mais conservadoras, mais tranquilas e, consequentemente, ele vai cobrar menos nos seus empréstimos, dos seus credores. E por isso que tem vários fundos imobiliários que pagam muito mais do que a média do mercado. Mas você tem que entender que tem um risco adicional envolvido. Por que eles te pagam mais? Porque ele é um fundo mais arriscado e, consequentemente, ele vai te pagar o maior retorno. Só que, consequentemente, também alinhado com o maior risco. Então não olha só dividend yield. Isso é uma burrice, tá? Vários investidores fazem isso e vários investidores tomaram prejuízo, estão tomando prejuízo, né? DEVA11, HCTR11, porque negligenciaram o risco, olharam só o rendimento e achou que estava tudo certo. Então o mercado é muito complicado, não é um mercado fácil, é um mercado que tem que estudar. Não invista também pegando só diquinha quente no YouTube. Isso também é uma loucura. Quem investe o dinheiro só por conta do YouTube, olhando vídeos e tomando decisões enviesadas no que as pessoas indicam pelo YouTube, que falam, por exemplo, nesse vídeo, é uma loucura total. Você tem que ir sentar, tem que estudar e aprender. Ah, Jonas, eu quero aprender, mas eu não sei por onde começar, eu não sei fazer. Então vai ter um evento aí gratuito em dezembro, no qual eu vou te explicar e vou te ensinar a como vocês conseguem começar a investir em fundos imobiliários, analisar e entender um fundo imobiliário. O evento vai ocorrer em dezembro. Eu estou para definir a data, mas provavelmente lá para o meio de dezembro, lá para o dia 15, 14, mas eu vou colocar direitinho depois e vou informar vocês. Mas o que você tem que fazer agora? Tem que ir no primeiro comentário fixado, clicar no link do evento, se cadastrar colocando seu nome, seu e-mail e seu telefone para você já garantir a sua vaga no evento e eu conto com ela, tá? E como você já se cadastrou, no meio dessa caminhada, eu vou te informando referente se está chegando, como que vai ser e tudo mais. Então vai lá, cadastra bonitinho no evento. Bom, eu montei essa planilha para a gente aqui fazer as simulações e eu já coloquei as informações aqui do MXRF11. Jonas, onde você tirou essas informações? Fica tranquilo, tá? Que eu vou trazer para vocês, eu vou colocar aqui dos outros fundos imobiliários e vou mostrar para vocês onde que vocês encontram e também vou dar um review ali, mostrando um pouco como que é a carteira desses três fundos imobiliários que são mais baratos que o MXRF11 e que pagam mais do que ele. Bom, então vamos utilizar esse site aqui, o Status Invest, para a gente buscar essas informações. O primeiro fundo imobiliário que está na lista ali, está na ordem do que menos paga para o que mais paga. Então o último que eu vou mostrar, o terceiro, o último, é o que mais paga rendimentos ali. Cada cota do BT-C11 está custando R$ 9,75. Ele pagou de Dividend Build nos últimos 12 meses 12,68%, o que representou R$ 1,32, R$ 1,23 a cada cota que você tinha. Esse fundo imobiliário, ele tem um total aí de 134 mil investidores, mil cotistas, tá? Ele também tem uma liquidez média diária de R$ 2,1 milhões, uma liquidez boa. Ele tem um valor patrimonial acima de R$ 1 bilhão, também eu gosto disso, acima de R$ 1 bilhão eu gosto bastante. E ele tem um PVP de 0,96. Você lembra que eu te falei no começo do vídeo que você tem que olhar muito valor e preço para você ver se de fato você está pagando mais caro ou mais barato do que realmente o fundo vale? Então nesse caso aqui a gente consegue ter uma noção básica pelo PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Esse indicador igual a 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo acima de 1, está sendo negociado acima do seu preço justo e abaixo de 1, ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo. Como eu falei, é um indicador básico, não pegue ele só como base, tem que olhar outros fatores além do PVP. E também, como eu falei, esse vídeo aqui não se trata de nenhum tipo de recomendação. Os fundos imobiliários que eu estou trazendo é só alguma forma para você ver que existe possibilidades além do MXRF11. Se você quer investir, senta a bunda na cadeira e estuda, que aí de fato você vai aprender a investir de acordo com a sua estratégia e com o que você acha certo. Então beleza, o último rendimento dele foi R$0,09, o que representou quase 1% de rendimento. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é o relatório gerencial para vocês acessarem. Vocês descem até aqui embaixo, vocês procuram por relatório gerencial e clica aqui em abrir. Já está aberto aqui já. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco a carteira dele, como que está a carteira do BTC11. Então aqui a gente vem em portfólio do fundo. Hoje ele tem como indexador, ele usa como base para poder cobrar os juros dos seus devedores que ele empresta dinheiro. IPCA, então ele usa 61% IPCA. Ele usa 36% CDI, tá? E os segmentos que ele está emprestando basicamente é o setor logístico acompanhado do setor residencial e depois de shopping. Maior concentração da localização no sudeste, beleza? E aqui a gente consegue ver cada linha de que representa as operações de crédito. Cada linha disso aqui é o empréstimo que ele fez. Então, por exemplo, o mais relevante aqui, o que representa 6,6% do seu patrimônio líquido, ele cobrou IPCA mais uma taxa de 9,35%. A gente consegue ver que de fato essa operação aqui provavelmente ela é um pouco mais arriscada e por isso que ele cobrou mais percentual. Porque você pode observar que tem umas outras operações aqui que cobrou muito menos. IPCA mais 5,92% e tudo mais. IPCA mais 10% você pode ver que tem umas aqui mais arriscadas e outras nem tanto. Aí você consegue até pesquisar. Eu vou copiar o nome aqui e vou filtrar para a gente encontrar a operação. Aqui está a operação aqui embaixo. Ele mostra que ele emprestou a empresa do Rio de Janeiro, o volume foi 67 milhões, o IPCA mais 9,4%, o duration 5,7 anos que é basicamente o prazo desse investimento, beleza? Dessa aplicação. O lastro são debêntures, garantia, tem ali a nação do shopping center e tudo mais. Aqui você consegue ler e entender o que está sendo feito ali nessa operação. Então basicamente é assim que você olha um relatório gerencial. Aqui para a gente pegar as informações e pular na nossa planilha, o preço está 9,75%, então a gente vem aqui e coloca o BT-C11, 9,75. Então pronto, a gente conseguiria comprar 102 cotas do BT-C11, aluguel 12 meses. Eu peguei como base quanto ele pagou nos últimos 12 meses. Então está aqui, 1,23. A gente vem aqui e coloca 1,23. Vou pôr em reais e aqui a gente desce a fórmula que já estava ali. Vai calcular para a gente com 1.000 reais investidos, a gente teria no MXRF11 121 reais e no BT-C11, 125 reais e 46 centavos. Vamos para o nosso segundo fundo imobiliário da lista. O nosso segundo fundo imobiliário da nossa lista é o VGHF11. Cada cota custa 9 reais e 40 centavos. Ele pagou de dividend yield nos últimos 12 meses 13,62%. A gente vendo aqui as informações, ele tem 320 mil cotistas, liquidez média diária 2,8 milhões, PVP 1,02 e um patrimônio de 865 milhões. A gente olhando a carteira dele aqui, a gente consegue ver que 68% é CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, igual eu expliquei para vocês. Ele vai ter aqui 19% em cotas de outros fundos imobiliários. Ele tem ação, ele tem FIDIX, que é Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios também. E a gente consegue ver aqui as operações dele. Então aqui, cada linha disso aqui é uma operação de crédito que ele tem dentro da sua carteira, beleza? Então você consegue vir aqui e dar uma olhada e dar uma analisada. Esse aqui são os FIDIX e esses aqui são os fundos imobiliários que ele também investe dentro do seu portfólio. Para a gente pegar as informações aqui para pôr na nossa planilha, R$9,40 é o valor dele. Ele pagou aqui no último mês, nos últimos 12 meses, 1,28. Então aqui, 1,28. Colocar o nome dele aqui também para ficar bonito em vez de HF11. Aqui eu desço. E aqui eu também desço para a gente ver o valor que a gente conseguiria ter. Então a gente foi aí com R$1.000 também no VGHF11, a gente teria um total de R$134. Então você vê que rendeu mais do que o BTCI11 e que também o MXRF11, tá? E vamos aqui para o nosso terceiro e não menos importante, que é o VGIR11. Cada cota dele está avaliada em R$9,74. Ele pagou de dividend yield nos últimos 12 meses 15,09%, o que representou R$1,47 a cada cota que você tinha, tá? Ele tem um total hoje de 229 mil cotistas na sua base. Ele está com um PVP de 1 e ele está com uma liquidez média diária de R$3,4 milhões e um patrimônio de R$1 bilhão. Ele pagou o último rendimento e foi R$12 a cada cota que você tinha. E a carteira dele aqui, ó, a gente desce, a gente consegue ver aqui ele tem 99,7% da carteira dele é de CRI. Ele tem 0,3% em caixa. 98,5% é indexado ao CDI e apenas 1,5% ali, que é praticamente relevante dentro do fundo, é indexado ao IPCA. Aqui a gente consegue ver as operações de crédito dele, ó. Cada linha disso aqui é uma operação de crédito que ele tem. Aí você consegue analisar com calma e ver se é interessante para você ou não, tá? Tem que analisar o risco, olhar as operações, olhar o percentual e ver se de fato é um fundo High Yield ou High Grid, tá? Então aqui para a gente pegar nossas informações e colocar na nossa planilha, ele tem ali, ele custa hoje R$9,74. Então vamos para a planilha aqui, ó. R$9,74 é o VGIR11, tá? A gente teria um total de cotas aí de 102 cotas. Quanto que ele pagou nos últimos 12 meses? Ele pagou R$1,47. Então vamos colocar aqui, ó. R$1,47. Colocar em reais aqui também bonitinho. E quanto que a gente ganharia de rendimento nele? R$149,94. Então olha para você ver a diferença. R$1.000 investidos no MXRF11 viraria R$121,94. No BTCI11 R$125,46. No VGHF11 R$134,40 e no VGHR11 R$149,94. R$10.000 Seria esses os rendimentos. R$1.508. E vai lembrar que esses rendimentos foram considerando os últimos 12 meses, tá? Então pegando um montante total. Não é quanto que ele pagou em um mês. É quanto que ele pagou nos últimos 12 meses acumulados, beleza? Ah, Jonas. R$100.000 Quanto que eu acumularia? Então aí ó no VGHR11 você acumularia um total de R$15.091 e no MXRF11 R$12.247. Então você pode ver que de fato todos os outros eles pagaram mais do que o MXRF11 e eles são mais baratos atualmente do que o MXRF11. Trouxe todas as informações aqui para vocês. Mostrei os detalhes mostrei a carteira coloquei na planilha agora você tem que fazer a solução de casa. Dá uma analisada se você achar prudente interessante aí sim você vê se vale a pena investir ou não, beleza? Se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like nesse vídeo se inscrever no meu canal tamo junto eu te vejo no próximo vídeo.